Estou aqui para fazer um unboxing desse livro aqui, o Venom, Rei das Prevas. É uma história com a abril da Marvel aqui, Marvel. Dá para ver que é da Marvel. E agora nós vamos começar. Com muito cuidado, faz a ajuda de um adulto, crianças. Acho que eu consegui abrir. Aqui está. Aqui está o almoço de noite. Muito cuidado. Para não ficar assim com essa diferença. E aqui está o livro. Tem o Kenun aqui, que é o chefe do Cibiontes. E o Ed. Ele não está nada feliz com a situação. Bom, aqui está. É, está muito bom. Bom, galera. Esse é o unboxing. Se vocês querem que eu faça um vídeo de eu contando a história toda, assim e tal, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações. E está aqui nesse vídeo. Tchau.